O Jair Vacari Jr. perguntando Bom dia, professor. Posso substituir o volumoso no confinamento por briquete de algodão? Gente, tanto pode quanto já fiz. Já fiz isso lá dentro do nosso sistema de produção. Já fiz isso com clientes. Da metade do confinamento pra frente, ele começou a colocar uma quantidade maior de animais do que ele estava planejado. Ele estava adorando o resultado do confinamento. Aí ele matava lote e entrava com novos lotes. O que é o grande problema de você fazer isso no sistema de produção de confinamento? Você começa a sair do seu planejamento. Você estava planejado tantos animais pra aquela quantidade de volumoso, você começa a colocar mais animais e uma hora ou outra vai faltar volumoso. O que aconteceu no caso dele, faltou volumoso. A hora que estava quase acabando que ele veio me avisar e nós tínhamos a possibilidade de comprar briquete de algodão a um preço de banana. E aí eu falei pra ele, aumenta a compra de briquete e já vamos pegar o briquete que você tem hoje já vamos colocar ele na dieta aumenta a quantidade dele zera a quantidade de ou vai diminuindo assim até acabar a silagem aí ele zerou a quantidade de silagem e nas partes de menor quantidade de fibra ela sustentou muito bem. Segurou bem ali até o final do confinamento a gente conseguiu fazer. Lógico você tem que equilibrar você tem que colocar a quantidade de briquete de algodão pra bater a fibra efetiva do confinamento e o restante você vai equilibrando aí nos outros componentes da dieta briquete de algodão tem bastante fibra efetiva dá pra fazer sim, tá bom? É mais ou menos a mesma dinâmica de quem utiliza por exemplo bagaço de cana pra fazer confinamento bagaço de cana é um material de baixíssima qualidade mas que tem o que? O básico fibra efetiva pra você poder colocar dentro da dieta e poder conduzir até o final entendeu? Então isso aí é importante da gente ter em mente é importante a gente considerar que volumoso é todo e qualquer material fibroso que você vai colocar já vira aquela dieta de que o pessoal faz de dieta total que é a famosa dieta sem volumoso o briquete de algodão ele entra na categoria de concentrado porque ele tem todas as características de volumoso que a gente precisa então você pode fazer uma dieta total utilizando briquete como ingrediente energético e você vai ter uma boa fibra efetiva da mesma forma que tem gente que faz dieta total utilizando torta de algodão casquinha de soja são ingredientes concentrados mas são ingredientes com fibra altíssima que você tem uma ótima possibilidade aí de ruminação certo?